A gente abre o jornal desta quarta-feira falando sobre o mercado de trabalho. As vagas de empregos temporários para a Páscoa estão mais disputadas este ano aqui na região. Isso porque houve redução no número de contratações em relação a 2017. Os ovos de Páscoa neste IP Mercado em Aracatuba, no interior de São Paulo, começaram a ser expostos para venda antes mesmo do carnaval. Já nesta fábrica de chocolate da cidade, as contratações temporárias para o período foram feitas em janeiro, com três meses de antecedência. Mesmo com quase tudo já preparado, bem antes da data, as ofertas de empregos temporários para a Páscoa deste ano é 6% menor em relação ao ano passado. Em 2017, foram contratadas cerca de 25 mil pessoas. Em 2018, 23 mil contratos temporários estão previstos, de acordo com uma associação que representa o setor. Mesmo assim, quando o assunto são as vendas, os empresários esperam uma Páscoa mais doce para este ano. A gente espera melhorar, né? E eu tenho acreditado, sabe? Tenho acreditado bastante nesse ano. Se a gente ficar parado, a coisa não vai. Então, eu acredito, eu espero que todo mundo tenha uma boa Páscoa e que acabam vindo e presenteando as pessoas que amam. Otimismo também não falta para a Tamires, que está trabalhando como auxiliar de produção. Ela já chamou a atenção dos chefes e está esperançosa de ser efetivada na empresa. É bom porque a gente pode mostrar o nosso trabalho e assim ser efetivada, né? Ainda há espaço para o otimismo mesmo. O número de trabalhadores extras pode aumentar de acordo com as vendas. Além disso, muitas marcas não contrataram os promotores de venda, aqueles profissionais que demonstram os produtos e explicam as promoções. A Alessandra está participando de um processo seletivo de um cargo como esse e está confiante. Nesse momento, tenho certeza que vai surgir uma vaga. Estou confiante. Indo atrás. Indo atrás, em busca.